O Ato e o Fato E assim é que o alto comando revolucionário, sentindo que suas raízes não são profundas, impotente para realizar alguma coisa de útil à nação, pois tirante de posição do Sr. João Goulart não há conteúdo nem forma no movimento militar, optou agora pela tirania. Lendo o preâmbulo do ato, tive repugnância pelos seus redatores, mas tive de sorrir entre as dificuldades com que o alto comando se deparou, promulgava ou dava um ato à nação. Os juristas de sempre cooperaram com suas luzes e arranjaram o termo antigo romano, reeditar, do alto comando, o editor. Na realidade, não foi editado. Foi simples e tiranicamente imposto a uma nação perplexa, sem armas e sem líderes para a reação. Foi desprezivelmente imposto a um congresso imasculado. O ato não foi um ato, foi um fato. Fato lamentável, mas que, justamente por ser um fato, já contém em si os germes do antifato que criará o novo fato. Doloroso nisso tudo, o procedimento dos chefes militares. No ano de 62, estive na Argentina, cobrindo para o Correio da Manhã, o movimento militar que depôs o Sr. Arturo Frondizi. Saí de lá repugnado pelo militarismo clemente e odioso que inodou aquela nação. No avião que me trazia de volta, prometi a mim mesmo, a primeira oportunidade, ajoelhar-me e beijar aos pés do primeiro militar brasileiro que encontrasse. Evidente, não iria cometer o exagero. Mas a promessa fora feita para acelar a minha repugnância pelo militar argentino. Os chefes que aí estão agora assimilaram o figurino da Argentina. Em artigo escrito na ocasião, assim encerrava eu minha análise sobre a situação daquele país. E a Argentina continuará como um vasto quartel, onde os civis serão apenas tolerados se se comportarem nos acanhados limites que os tanques e os fuzis deixarem livres. Hoje, a situação brasileira, se não idêntica, é análoga à da Argentina. Como agravante, os militares de lá não escondem seus apetites. Não usam o terço ou a bandeira do anticomunismo para justificar a tirania. Lembro de passagem óbvio. Depois de Mussolini, depois de Hitler, invocar o anticomunismo para impor uma ditadura é tolice. A história é por demais recente e nem vale a pena repeti-la aqui. Enfim, temos o ato e o fato. O ato é esse mostrango moral e jurídico que empolhou o Congresso e maniatou a nação. O fato é que a prepotência de hoje, o arbítrio de hoje, a imbecilidade de hoje estão preparando desde já um dia melhor, sem ódio, sem medo. E este dia, ainda que custa chegar, ainda que chegue para nossos filhos ou netos, terá justificado e sublimado nosso protesto e santificado a nossa ira. A necessidade das pedras Passa o tempo e o Brasil não passa. Fica encravado no mesmo lugar, transformado metade em quartel, metade em colégio interno de freiras, onde a delação é incentivada ou premiada. Maior que os despolteros de qualquer governo, maior que qualquer imoralidade administrativa, maior que qualquer indecência ideológica, é essa frente única da imbecilidade, quando a mediocridade faz às vezes da prudência, o medo faz às vezes de tática, e a falta de vergonha fica fazendo às vezes de desânimo. Não sei, afinal, se imito Dom Quixote e Sancho Pansa, ou se imito a mistura dos dois, personificada naquele tartarim vestido de turco. Mas imitando ou sendo original, não importa mais, o fato é que me recuso a degola moral. Estudei toda a vida, construí um estilo de existência, estou escrevendo uma obra pela qual pretendo ser julgado um dia, e não vou sacrificar isso tudo porque o marechal velho desarquivou seu fuzil modelo 18 e vem parar em patriotismo de caserna e em tranquilidade de bivac. O que posso fazer, faço e estou fazendo. Berro contra isso. Quem estiver nesta mesma situação, que faça também o que seja possível. Se possível, faça também o impossível. Cruzar os braços e fechar a boca pode ser cômodo, mas não será com os braços cruzados e com as bocas fechadas que vamos fazer retornar aos quartéis dos militares que se assanharam em invadir o país. Já se fala em eleições indiretas, o que é uma forma direta de indiretamente anunciar que não haverá eleição. O Regulamento Disciplinar do Exército, RDE para os íntimos, substituirá a Constituição, o Direito, a Filosofia, a Sociologia e a Gramática. Não vou expurgar a minha biblioteca para entronizar os manuais de campanha. Quem quiser que eu faça, eu não. Já é hora de unir. Toda a população civil, e o que ela representa, está ameaçada de ser a prima pobre de um país que ficará mais pobre com os militares no poder. Os medíocres estão todos solidários. Qualquer que fosse a situação, quaisquer que fosse os vencedores, os medíocres estariam solidários. É uma qualidade estrutural da própria mediocridade. Pois eu não estou solidário com nada disso. Nem com os vencedores, nem com os vencidos. Os vencedores, porque são idiotas demais. Os vencidos, porque estão acovardados. Quem não roubou, quem não pecou em suma, que atira a sua primeira pedra. Eu atiro a minha. Carta de Natal Regina Selle Esse será o primeiro Natal que enfrentaremos, pródigos e lúcidos. Até o ano passado, conseguimos manter o mistério, e eu amava o encantamento de tua pele, e o brilho de teus olhos, quando, manhãzinha ainda, vinha escambaleando de sono e esperança, em busca da árvore fecunda, que durante a noite brotara magicamente embrulhos e coisas. Havia um rito complicado e íntimo que obedecíamos juntos, e que começava na véspera, quando eu te mostrava a estrela de onde Papai Noel viria mais tarde, com seu trenó e suas renas, abarrotado de brinquedos e presentes. Tu ias dormir depois, e eu velava para que dormisses bem e profundamente. Tua irmã, embora menor, era mais recalcitrante, e creio que ela já me embromava. Na realidade, ela já devia pressentir que Papai Noel era um mito, que nós fazíamos força para manterem nós mesmos. Ela não fazia força para isso, e desde que a árvore amanhecesse florida de pacotes e coisas, tudo dava na mesma. Contigo, era diferente. Tu realmente acreditavas em mim e em Papai Noel. Certo Natal, chegaste a ouvir a voz dele, quando, segundo teu próprio relato, eu fui à copa e abri a geladeira para dar água ao bom velhinho, que ele veio sedento e cansado das chaminés e tetos do mundo. Em outro Natal, tu mesma viste o prato em que se vi passas e um pouco de vinho ao mesmo velhinho, e tu perguntaste se Papai Noel não comia nada nas outras casas por onde passava. Eu dei uma desculpa qualquer e não fui modesto. É que Papai Noel gosta mais daqui. E tu olhaste, então, como ouvida encantada, o copo com o resto do vinho, o prato com ramagens de passas. E quando posei a mão em teus cabelos, senti que a presença de Papai Noel, mastro, os brinquedos e os presentes, era o melhor do teu Natal, o mais doce de tua mágica amanhã. Eu dava, então, um duro desgraçado para conservar intacto o mito. Naquele Natal em que esses mastros de ganhar um escorrega monstro, igual ao que vimos numa praça da cidade, pois comprei o monstro igual, desmontado, que guardei na garagem. Depois que dormiste, lá fui eu armar aqueles ferros e degraus na sala. Empurrei o piano, quase furei o sofá, esfurei os dedos e as paredes, quebrei bolas coloridas da árvore. Enquanto os outros faziam a ceia e riam e bebiam champanhe, eu escalavrava os dedos apertando os parafusos. No dia seguinte, teria de desmontar tudo outra vez para que o monstro pudesse sair da nossa sala. E teria de montar tudo outra vez no quintal. Acabei a montagem e já vi um clarão de manhã entrando pelas janelas. Eu estava suado e dormido, mas o negócio lá estava, como um dinosauro em nossa sala, para enfeitiçar teus olhos e para fazer rolar o teu corpinho. Mas antes que alguém te estreasse o escorrega, eu mesmo o estureei para ver se estava sólido, disse para mim mesmo e para me justificar. Estava sólido. Mas teu encanto foi muito mais sólido do que quando, pela manhã, perguntaste e por onde entrou o escorrega. Eu havia previsto tudo, menos isso. Disse que Papai Noel havia feito mágica na hora, com uma varinha igual a das fadas. E tu eras compreensível e boa, tão boa que acreditaste tanto na história que eu quase também acreditei. Hoje, será tudo diferente. Tu estiveste na escola e lá te corromperam. Disseram-te que Papai Noel era eu e eu nem posso repelir a infâmia e o falso testemunho. De qualquer forma, pediste um acordeão e uma caneta e fomos juntos, de mãos dadas, escolher o acordeão e comprar a caneta. Tirei uns acordes na loja para ver se as escalas funcionavam, se os abafadores eram bons, os baixos afinados. O acordeão veio logo para casa e hoje, quando o encontrares na árvore, já saberás até o seu preço, o prazo de garantia, o nome do fabricante, a nota fiscal que foi para o talão vale um milhão. Não será mais o mágico brinquedo de outros natais. Quanto à caneta, também a compramos juntos. escolheste a cor e o modelo e tu mesma abasteceste de tinta para já estar pronta no dia de Natal. Sim, a caneta estava pronta. Arrumamos juntos os presentes em volta da árvore e quando, sem teres mais nada que fazer, poste dormir, eu quedei sozinho desesperado e apanhei a caneta. Escrevi isto. Não sei ainda se deixarei esta carta junto com os demais brinquedos. Por que, minha Regininha? Nisso tudo, o mais roubado fui eu. Meu Natal acabou e é triste a gente não poder mais dar água a beber a um velhinho cansado das chaminés e dos tetos do mundo. Teu cruelmente, Pai. Tranquilizantes. Amolações antigas e recentes, chateações incubadas, dores mais ou menos cruas ou incuráveis, tudo isso me sobe à tona sem pretexto nenhum e eu vergo a cabeça e ando, só em maltrapilho, em busca de um nada que me redima ou descanse. Gladiador cansado de perder e nunca mortalmente, a primeira ideia é sempre abandonar a arena ou deixar que o próximo gládio fira mais fundo e irreparavelmente. Mas a cabeça súbito levanta e há que enfrentar o gládio, a arena, a vida e tudo mais que a carne herdou e sofreu. Bom, começa que não há comprimidos para essas dores, mas há os tranquilizantes, bolação imperialista para tranquilizar aqueles que são espoliados na riqueza de seu subsolo e a minha mão treme ao pensar no devastado subsolo de minhas paixões e medos. Mas necessito de uma receita. Não há de ser nada, não há de ser nada. Tenho amigos médicos, até mesmo um irmão, será fácil arranjar a tapeação legal. Faça uma ova. O irmão está operando, os conhecidos estão viajando, os estranhos fazem perguntas profundas e penalizadas. O jeito, então, é aproveitar a receita antiga de um amigo. O farmacêutico desconfia, mas acaba vendendo. Arrebento ávidamente o pacotinho em busca da bula. O tranquilizante é o grande macete dos inquietos do século XX e tem gloriosa circulação entre as cultas jantes, pois apanha a bula e leio aterrado. Em pequenas doses, o medicamento é eficaz na inquietude pré-opós-operatória, na tensão pré-menstrual, no atraso menstrual, nos distúrbios, no comportamento na criança, nas perturbações intestinais, cardiovasculares, ginecológicas ou dermatológicas. Volto no sobressalto à caixa para conferir o nome do medicamento. Não, não houve engano. Venderam-me o remédio certo, mas talvez o remédio certo não fosse o adequado. Retornam à bula. O remédio indicado ainda no torcicolo, no lumbago, na síndrome radicular, nos males oriundos de fulbrosite e da contratura artrítica. Finalmente, um alvoroço. Lá está. Em doses mais elevadas, o medicamento apresenta excelentes resultados na tetaplegia, na tétose dupla congênita e na doença delíquia. Está aí. Devo ter essa tal doença delíquia. Pelo nome, deve ser coisa pequenininha, mas é atrás das pequenas doenças que se escondem os grandes males. E o nome até que é eugênico e decente para designa-se às dores imprecisas e imorais. Sim, estou com doença delíquia. E isso começa a me dar súbita ternura por mim mesmo. Tinha uma doença importante e não sabida. Vou comunicar aos parentes e agregados. Estou com doença séria e todos falarão baixinho e pisarão na ponta dos pés em respeito à minha dor, que não é a dor litre nenhuma. É big dor no duro. Ia jogar fora a bula, mas vou até o fim. Leio tudo. Posologia. Há vários modos para tomar a droga e opto por conta própria e imediata pelas doses cavalaras. Em casos de maior gravidade. É justamente o meu caso. E separo três cápsulas para começar a cura e a bonança. Mas há, em letras destacadas, um aviso. Cuidado. Muito cuidado. O uso do medicamento assinalou discretos casos de ejantema e de aumento da libido. Não sei o que é ejantema, nem o temo, mas sei, como todo mundo sabe, o que seja libido. Não tenho por que aumentá-la ou diminuí-la. Como está, já está me dando bastante trabalho e cansaço. E fico, então, com as três cápsulas na mão, sem coragem de eliminar a angústia e aumentar a libido. A indecisão, porém, é breve. Jogo fora os comprimidos e enfrento. Gladiador lívido que entra na arena, horrivelmente lúcido, esta impublicável dor tão pública. Respirando. 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 Exec Uran株.